Até o dia 31 de janeiro, ganhe 10% de desconto para quitar a anuidade 2023. Basta acessar o autoatendimento em sistemacrarj.com.br, inserir seu login e senha exclusivos e optar pelo pagamento em cartão de crédito, débito ou boleto bancário. Também a opção de pagamento parcelado. Fique apto a exercer a sua profissão durante todo o ano e usufrua de vários benefícios. CRARJ. Do conceito à execução, tudo é administração.